E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Michael David e essa é a Carla E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Pedal aos Montes Estamos aqui hoje para dar 5 dicas pra vocês que estão começando nos pedais, mas antes se inscreve no nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos E ainda vai ter uma dica bônus, viu? Fiquem ligados e bora pro vídeo! E aí pessoal, essas dicas são especialmente para vocês que acabaram de comprar a bike e estão loucos pra dar aquela pedalada, não é Michael? É isso aí, e vamos para a dica número 1 Segurança E por segurança vamos falar do capacete que é o principal item que você deve usar sempre. E sobre o capacete galera, de nada adianta colocar na cabeça e não usar corretamente Por isso, vamos mostrar pra vocês como não usar o capacete Vamos lá! Se liga aí! Primeira forma de como não usar seu capacete Torto desse jeito para o lado Desse jeito, não! E agora, a segunda forma de como não usar o capacete que é o capacete na nuca Desse jeito não vai te proteger Tá muito errado e infelizmente a gente vê muito por aí Desse jeito, também não! E a outra forma muito comum que a gente vê o pessoal usando o capacete O que também é muito errado é o capacete frouxo, galera Mostra aí cá Dessa forma, ele vai se soltar facilmente em qualquer curva Em qualquer quedinha e não vai te proteger Tá muito errado! E finalmente, a forma correta de usar seu capacete É estar bem ajustado Com essas correias bem ajustadas E aqui, uma abertura que consiga passar um ou dois dedos sem incomodar o seu maxilar Dessa forma, ele não vai se soltar e não vai se soltar Não vai escorregar em uma queda E ele vai te proteger Galera, o que vai ajudar vocês a ajustar o capacete É vocês comprarem no tamanho certo Beleza? Para isso, chegue em uma loja especializada Peça ajuda ao vendedor Ele vai te orientar tanto quanto ao tamanho E também vai te ajudar a ajustar E vai te ensinar todos os detalhes de ajuste Para você usar o capacete da forma correta Beleza? E ainda sobre segurança Outro item muito importante São os óculos, galera Imagina você curtindo aquele pedal bacana lá Com aquele visual E cai um bisouro Bate um cipó Muito desagradável, né? Comenta aqui embaixo se você passou por um perrengue desse tipo A gente quer saber Comenta aí E agora vamos direto para a dica número 2 Tenha calma Pois é, galera Tenha calma Você vai evoluir aos poucos Antes de encarar aquele pedalzão com seus amigos Você já pedala há bastante tempo Lembre que você está começando agora E não tem a mesma experiência e resistência que eles Mas isso é normal, galera Lembre que seu corpo precisa de tempo e treino para evoluir Vai treinando Aumente o percurso e a intensidade aos poucos E logo, logo você vai estar pronto para encarar aquele pedalzão com a sua galera E agora vamos para a dica número 3 Conheça a sua bike Sabemos que você está super ansioso Empolgado Doido para pegar sua bike e sair pedalando por aí, não é mesmo? Confessa que está ansioso Mas calma, galera Primeiro, é importante vocês conhecerem a bike Acabou de comprar a bike? Pergunte ao vendedor Pesquise no Google Pergunte ao mecânico Enfim, faça de tudo para você conhecer sua bike Saiba pelo menos o básico Saiba quais são os freios Da frente O freio da trás Saiba como usá-los Saiba também passar as margens E a hora certa de trocar a margem Esteja preparado E vá para o pedal feliz e seguro Chegando a quarta dica Mas antes, se inscreva aqui Deixe o like E compartilhe esse vídeo com seus amigos Bora para a dica Pergunte sobre o percurso É isso mesmo Tente conhecer Tente saber como é o trajeto Pergunte para o seu amigo Para a galera lá que marcou o pedal Porque afinal de contas Você é iniciante E não quer ser pego de surpresa Imagina você lá curtindo o pedal E dar de cara com aquela subidona Interminável Aquela descida bastante técnica Um trecho mais de XCO técnico mesmo Que você ainda não está preparado E não tem experiência para superar Aí fica chato Aí fica complicado Pode ser que você desanime E nunca mais queira pedalar Mas lembra lá da dica número 2? Pois é Continue treinando Vá se esforçando Aumentando cada vez mais E daqui a pouco você vai estar pronta Para encarar qualquer obstáculo de boa E curtir o pedal E aí? Você já foi pego de surpresa? Conta para a gente aqui Tem aquela do Só tem mais uma subida Vai ser de boa Vai te dar Todo mundo já caiu nessa um dia, né? Conta para a gente aqui como foi E agora pessoal Vamos para a quinta e última dica de hoje Mas não menos importante, tá bom? Vamos falar de hidratação e alimentação Não precisa ser nutricionista Para saber da importância De uma boa alimentação E de uma hidratação Durante o esporte Principalmente no pedal Que é o nosso caso aqui Se hidratem galera Levem bastante água Levem um isotônico Levem também um lanche Da sua preferência Nunca confiem Que vocês vão Beber alguma coisa Ou comer Em algum ponto de parada Nem todo percurso de um pedal Tem um ponto de apoio Para você poder recarregar As suas energias Então estejam sempre preparados Mas cuidado com o excesso Não vamos levar também um piquenique Mas vamos com calma Vamos levar apenas o essencial Tá? Cuidado com o excesso de peso E se possível Procure um nutricionista Para te orientar melhor Então pessoal Essas foram as cinco dicas Que separamos para vocês Espero que vocês tenham gostado Se alguma dica dessa foi útil Comenta aí embaixo A gente quer saber, né cara? É isso mesmo pessoal E agora vamos para a dica bônus Fiquem ligados É isso aí Dica bônus E a nossa dica bônus É nunca pedale sozinho, né cara? É isso mesmo Evitem pedalar sozinhos Tenham sempre uma companhia Afinal de contas Lembre-se Vocês estão começando a pedalar E não conhecem os percursos ainda Então todo cuidado é pouco Pois é Qualquer coisa pode acontecer Pode furar um pneu Você pode cair Se machucar Quebrar um câmbio Quebrar uma corrente E nessa hora é sempre bom ter alguém Para dar aquela força E dar aquele apoio, né? Verdade E ainda você pode se perder Imagina você perdido na trilha Sem sinal de celular Sem conhecer nada O que você faria? Pois é Evitem pedalar sozinhos Procure alguém com mais experiência Que já conheça os trajetos Tente entrar num grupo de pedal Pedal aos montes também É isso aí Bora pedalar! Valeu pessoal Por terem ficado com a gente Até o final desse vídeo Esperamos que tenham gostado Se inscrevam em nosso canal Deixem o seu joinha E compartilhem com seus amigos Siga a gente também no Instagram Arroba Pedal aos Montes Até o próximo vídeo Até mais! E aí E aí E E E E